Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje Gurizada com mais um episódio aqui na série Em Busca do Enxame Gurizada Pra quem não sabe essa série é a série que eu tento pegar enxame Só que não este enxame aqui, sim enxame na cesta básica Gurizada Colocar os strict adicional ali, vamos jogar de type hoje Deixa eu só botar o black hat que vem dando sorte pra nós aí E vamos colocar estoque e silenciador cara Bom essa é a classe, vou procurar uma partida aqui então E assim que começar eu volto beleza? Falou Voltamos aqui Gurizada, achou um mapa aqui Nunquim foquem tal Não sei se vai tá no começo, se vai tá no final Tá bem no comecinho Só mutar os parceiros aqui ó E vamos embora, vamos ver se vai ser hoje Que o bagulho vai ser lueco Já faz bastante tempo que nós estamos tentando pegar esse maldito enxame E até agora nada né moleque Mas brasileiro nunca desiste, vocês tão ligado né E cadê os cara? Vocês vão ficar decamperagem? Não moleque Eu atirei antes filho Vamos lá, balsa em bat Assistência, o respawn vai virar Esse cara já tá ligado que o respawn vai virar ó Ih, acertei um cara lá, tem um cara lá Matei, boa Como ela tá sem Sem o dente estendido Quase que eu morro, caralho Ó o cara ali Matei Nossa, o cara me matou varado moleque Ah, tinha que tá de LMG com radar mesmo Já dá mãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Os caras tão de LMG com radar camperando É isso mesmo, Arnaldo Sai daqui sniper Me dão assistência pelo menos Opa O respawn já vai virar pra cá Então já vão vindo pra cá ó Eu vou pegar os vagabundos agora e ir aqui ó Já foi o primeiro pro saco Vai, vem pra cá Opa O cara passou lá, matei Calma, calma Vai vir o primeiro aqui agora Aí, já pegamos o primeiro Falaram pra me tocar fora do mapa Então vamos tocar fora do mapa Aqui ó Vamos, vamos esperar A gente tá tendo uma maré de sorte aí nos carpack A gente tá vindo bastante coisa boa E o que que vai vir? O que que vai vir? Ah, tá de brinquedo o time, cara Tá de brinquedo o time, cara Vamos trazer duas gameplay hoje aqui, gurizada Vamos tentar pegar outra depois Matemos um cara ali E o respawn está pra cá E o respawn está pra cá, eu acho Ah, já virou de novo Vamos tentar pegar mais um aqui Faltar pouquinhos pontos Só que os caras do nosso time estão matando muito rápido E o respawn tá virando muito rápido também Ó, o cara tocou um troço ali Cadê o cara, véi? O cara aqui, matei Boa Os caras regaram, eu acho Ah, só tem um, gurizada Os caras regou, cara Mas lá falta um kill, véi Um kill pro EV Acho que um kill também já vai pegar a cesta básica Cadê o cara, véi? Ele tá campeando aqui? Cadê o cara? Mata ele! Nossa, tá entrando os caras lá Tá entrando, tá entrando os caras Opa, tem um aqui dentro Vamos matar ele varado Não, mata não, filho Ele tá por aqui Alguém matou ele, calma Eu não sei porque que eu não tô pegando minha cesta Aí, boa Caralho, quase que eu morro Vai lá, vai lá, passaralho É tu que vai me dar o meu próximo Aí, já foi, já foi, já foi Vai, rápido, 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 rápido O que que vai vir? O que que vai vir? Se abaixa aqui Vai lá, time Avança, time Avança, time O que que veio? O que que veio? O que que veio? O que que veio? Ih, eu tô sem black hat pra pegar Legal, fera Já pensou se vinha um enxame ali agora? Eu me mato, gurizada Na moral Tá bom 13 barra 12 Os caras regaram no meio da partida Não deu pra matar quase nada aqui, véi A gente ficou rodando pra um lado e pro outro Não veio nada Vou dar um corte no vídeo, gurizada Quando tiver começando a segunda partida Eu volto, beleza? Falou Voltamos aqui, gurizada Pra nossa segunda partida No mapa hijacked Eu botei um contra todos Vamos tocar os carpecs no mar aí Pra ver se dá sorte De vir coisa boa hoje aí, né Lesk Até agora não veio nada Veio uma Uma sentinela E um missile house Tormi Eu tirei o silenciador e coloquei o O porta munição Pra ela carregar mais rápido Pra ela ver se fica um pouquinho melhor Eita Matemos o primeiro lá já Aí ela carrega mais rápido, né Cara Segundo já foi Ó o cara aqui Terceiro já foi Quarto já foi Opa Ó, já pegamos aqui Eu não sei se eu tocar fora do mapa Eu vou conseguir pegar com o black hat Então Ai, toma aí, cara Vamos tocar aqui fora Aqui eu sei que vai dar pra pegar Matamos esse cara aqui Vamos pegar a XPR dele Vamos lá O que que vai cair? Eu toquei fora do mapa, pô Tá, como é que foi? Como assim? Sério que eu toquei fora do mapa e perdi, cara? Pô, era pra ter pego, galera Ah, tá de brincadeira comigo É sério isso, Arnaldo? O cara nasceu lá atrás Vamos tocar aqui, ó E vamos ver se o vagabundo vem pra cá Eu já vi o cara aqui embaixo Ai Matei Wave Opa Toma aí, sniper Vamos ver se tocar aqui vai Aqui foi Ai Filha da puta Caralho, eu já perdi um carpecker de cara Eu pensei que não ia, cara Ai, ó Nosso Ai Matei Epa, vagabundo roubou, cara Filha da mãe Ah, morri, velho Vai lá, vamos lá pegar outra Ah Eu vi ali A Claymore E na hora que eu fui voltar Não deu tempo, velho Calma, calma Ó, tem um cara aqui Sai 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 Ah, me matou com o meu próprio DXR, velho Filha da mãe Vai lá, vamos pegar mais um Ah, eu já perdi um já, gurizada Foi foda Eu toquei fora do mapa Jurando que ia vir uma coisa boa Ai Ai Caralho Não sei como é que eu não to morrendo Vem, vem Morreu O cara lá Caralho O AV, calma O cara tá Ai, 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 ai Faltava pouco, velho Ai, não matei Ah, botou a Claymore Cara, eu to morrendo pra esse cara de Claymore ai toda hora, moleque Esse cara é muito cagão Boa Boa Bora lá Fora mais rápido de pegar a Carpackage Porque eu mato muito mais rápido E esse cara eu vi só no Ele vai nascer aqui, ó Ah, tira um baço nas costas, gurizada Sério que não vai dar pegar outro, velho Bom Matamos Ai Esse eu não acredito que eu não matei, gurizada Puta merda Não posso mais morrer se eu quiser pegar mais um É sério que eu vou pegar só um nessa gameplay Eu matei pra caralho aqui, velho Na verdade a gente pegou dois, né Mas A gente perdeu um Matamos Calma Ai, cara atrás Calma Olha o cara aqui Ah, velho Já era Não dá mais tempo de pegar outro Caralho Eu morri muito Eu morri demais nessa Eu só posso pegar se eu pegar assist... Ah, nem assistência Não tem Não tem assistência Eu não fui fora, ó Cadê o cara, velho Matei Ah, pena que só deu pra pegar um Calma, calma Vamos ganhar aqui Ai Matei Vai nascer aqui atrás Ah, nasceu, mas Morre Aí, boa Oi, V Ah, morri, cara Vou matar na peixeira isso aqui Toma aí, cara 30 barra 11 Deixa eu matar esse cara aqui Bom, gurizada Era isso Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito para a inigração Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Da senão desse vídeo E eu toquei um fora do mapa Como me falaram pra fazer Infelizmente eu perdi o Car Package, cara Mas é isso aí, gurizada Hoje não veio nada de bom Mas a vida é assim, né, cara Eu sou muito azarado pra essas coisas Então, era isso Vou me pedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Fui! Tchau, tchau.